Galo, galo Eu estou a 100% Agora depende do treinador Se vai contar comigo ou não Eu estou a 100% Estou com a cabeça boa Esperamos não me machucar nunca mais Porque é muito ruim ficar fora Vitor Tudo que ficamos fora Patrick, sabemos a importância De ficar em campo E não machucar Sofrimos muito quando ficamos fora Vocês não sabem Quanto a gente sofre Porque A gente quer ajudar muito o time E como eu falei com o Guilherme Aqui, sou colega Eu estou à disposição do treinador E a importância De entrar Dentro do campo É muito Muito bom para mim Porque Eu sinto Sinto falta Quando estou fora Então Agora vou aproveitar A máxima chance Que me dê o treinador Até Em função disso Desse receio De machucar de novo Foi por isso então Que você pediu Para não voltar Contra o Melgar Na quinta-feira Pediu um pouquinho mais de tempo Para se sentir mais confortável Para defender o time de novo Sim Sim, porque Eu tinha parado um mês Um mês Sem fazer nada Tinha voltado a treinar Tinha dois dias Então Eu falei com o treinador Que ainda não estava Não estava Seguro Então Eu prefiro que entre um jogador Um companheiro Que esteja a 100% Porque Eu quero ajudar Eu quero ajudar muito E eu falei para o treinador Que ainda não estava Não estava preparado Dátula Essa semana o Atlético Vai conhecer o seu rival Na Libertadores Na próxima fase Você como argentino Com experiência Bagagem Libertadores Você acompanha Você tem visto os outros times Tem acompanhado Essa edição da Libertadores Em especial Os três prováveis rivais do Atlético Fala-se no Grêmio Mais provavelmente No Deportivo Tátira Também o Nacional do Uruguai O que você pode nos dizer Nesse momento Se você está acompanhando Vendo de perto a Libertadores Além dos Jogos do Galo Evidentemente Ah, sim Um acompanha Acompanha os jogos Porque também Temos que ver o rival Que vamos enfrentar Mas Na Libertadores Tudo pode acontecer O rival Que vamos enfrentar Nas oitavas Vai ser difícil Seja o time brasileiro Porque aí Começa a verdadeira Libertadores Começa na oitava De final Então Independentemente O rival que a gente Vai enfrentar A gente Tem que dar a vida Porque vai Vai começar A verdadeira Libertadores Começa na oitava De final E temos que pensar Que vai ser Qualquer rival Vai ser difícil Para a gente O Dato Nos últimos Três jogos Que você Entrou Se não me engano Foi Tom Benci Colo Colo E agora Contra o A URT A URT não Mas você jogou Praticamente Todo o segundo tempo Contra o Tom Benci E o Colo Colo Você entrou No intervalo E deu uma mudada Na dinâmica Do time Você acha Que está colocando Uma dúvida Na cabeça Do Aguirre Pela mudança Pela dinâmica De jogo Que o Atlético Ganhou Para virar Titular Novamente Todo treinador Tem que pensar Tem que Tentar Criar Essa dúvida No treinador Porque isso Faz um time Forte Cada jogador Tem que entrar Com esse espírito E o Atlético Tem grandes jogadores Que podem fazer Que podem jogar Todo jogador Que está Hoje em dia No Atlético Pode jogar Então A concorrência É grande Então a gente Eu no meu caso Tento dar Sempre o meu máximo Para criar Essa dúvida No treinador E eu quero jogar Como todos Meus companheiros Odátalo São três temporadas Aqui no Atlético Uma identificação Com o clube Com a torcida Títulos Semana passada Surgiu aí Que você poderia Ser envolvido Numa negociação Surgem Interesse De outros clubes Mas A torcida Se manifestou Em redes sociais Pela sua permanência O que você Planeja Para o futuro Eu penso Até dezembro Quando acaba O meu contrato Eu tenho Uma Uma Identificação Com o torcedor Porque sabe Que eu respeito Muito o clube Que eu respeito Essa camisa Sabe Que eu sempre Vou dar o meu máximo Dentro do campo Então Isso é muito lindo É recíproco Então Eu me identifico Muito com o torcedor Mas eu vou dar Até o final Do meu contrato Vou dar Vou dar a vida Depois vou pensar Se vou renovar ou não Porque aí Não depende só de mim Depende também Do clube Se tem a intenção De renovar Meu contrato Mas Eles sabem Que Sempre eu dou a vida Pelo Atlético Você lembrou Que depende do clube Também Definir se quer ou não Renovar o contrato Mas O que o atleta No seu caso Especificamente Leva em consideração Para querer Permanecer Além dessa identificação Com o clube O que mais Que pesa Para você querer Continuar defendendo o Atlético É isso Querer Ter fome De De querer ficar aqui Ter fome de triunfo Ter fome de títulos É Obviamente Que eu tenho que dar Todos os dias Um pouco de mim Mas A intenção De ficar aqui É muito grande Mas Isso Vai depender Do Do meu rendimento No campo E Obviamente No dia a dia O Dátulo Você é um jogador Que não se poupa Você se dedica Muito E falou Do quanto é difícil Se machucar Como é que Lidar com isso Essa preocupação Em não poder Se machucar Mas ao mesmo tempo Tem que dar 100% O tempo todo É difícil Difícil porque Como você falou Eu sou um cara Que sempre joga Ao limite Eu não deixo Não dou uma bola Por perdida Nunca 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 Então Sempre tenho esse risco De machucar Obviamente que Eu sofro muito Quando acontece isso De machucar Pelas circunstâncias Fora de casa Que é uma temporada Que é uma semana Que é uma semana inteira De trabalho Qual que é a importância Dessa semana inteira Para enfrentar Essa equipe da URT Que ainda não perdeu Para os times da Série A Não perdeu para o Cruzeiro Não perdeu para o Atlético E também não perdeu para o América O time tem dado trabalho Dá muito trabalho Porque os caras Dão a vida Como eu falei Mas o Atlético Tem a obrigação De passar Obviamente que vai ser Muito difícil Mas a gente vai contar Com Com a torcida Dentro de casa Então A gente tem que tomar Consciência disso Que a gente tem que Vencer a partida Tem que fazer Um futebol bonito Porque a gente tem Que a obrigação Também de jogar bem Então Tudo junto Vamos Vamos tentar A classificação A gente tem que tomar